E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos Já apresentamos essa máquina aqui em um outro vídeo Mostramos que essa máquina só bate para um lado Então não tem como você lavar roupa usando uma lavadora que está batendo para um lado só Só para confirmar, para que as pessoas não fiquem em dúvida Eu vou ligar ela um pouquinho e nós vamos colocar ela para bater Para mostrar para vocês como que ela está fazendo Ela só vai para um lado, tanto é que eu já deixei aqui até a mangueirinha do pressostato Que muitos chamam de nível de água Para mostrar para vocês Examinei tudo E até agora só encontrei Uma solução que eu acredito que é E não tenho, quero não ter dúvidas né Que o problema desta máquina está na placa Porque ela só bate para um lado Tanto é que eu vou tirar daqui de dentro Essa gavetinha caiu aqui né Se deixar a gavetinha aqui, a hora que ela começar a agitar Ela vai quebrar a gavetinha Então vamos colocar no local aqui Porque o dono desta máquina gosta muito dela Quando a gente gosta, a gente paga para que alguém faça e deixe bonzinho né Então a gente também tem o carinho com os materiais Com os equipamentos, com os aparelhos dos nossos amigos, nossos clientes Porque nós temos o dever de fazer funcionar e mandar bonzinho para o nosso amigo Beleza? Então agora eu vou colocar nossa camerazinha aqui Vou ligar esta máquina E vou mostrar que é real Que ela está realmente funcionando só para um lado Centrifuga, ela centrifuga Entra água, ela entra, bate Ela não bate direito, bate para um lado Ela entra água, joga água E centrifuga Só que bate para um lado só Então eu já falei para vocês Que temos Praticamente a certeza De que a placa é possível sim Ser um fio desse todo Esse chicote Olha a quantidade de fio que tem isso aqui Olha aí, rolo de fio né Então são muitos fios Chicote grande, bastante É possível sim É possível ter fio quebrado E trazer esse tipo de problema Mas nós vamos agora Já demos uma boa examinada Vamos partir para a placa Vamos tentar ver se a placa realmente está com esse defeito Então se for a placa a gente vai trocar A placa dela Tudo bem? Porque é possível sim consertar essas placas Quando alguém trabalha com eletrônica Eu não sou na verdade técnico eletrônico Mas muitas placas eu conserto Só que não gostam disso Não é meu forte Eu tenho muito o que fazer Então eu prefiro não consertar Em vez de ficar procurando defeito de placa Eu prefiro deixar para quem é técnico eletrônico Mexer com placas E eu vou fazer a minha arte Que é consertos Beleza? Então vamos achar uma placa E vamos colocar aqui Vamos procurar uma placa Para ver se nós temos essa placa na oficina E vamos colocar aqui Para colocar essa máquina para funcionar Olha aí galera Já coloquei na tomada Agora eu vou ligar aqui Vocês podem ver Pode acompanhar aí o barulho dela Tudo bem? Isso é normal Aqui ela está na função lavar Certo? Na letra A Então eu vou assoprar Na mangueirinha do nível Aqui Que é a mangueira do Presto Stato Ela está aqui na minha mão Você pode vir ali Tá? Vamos assoprar aqui E vocês vão perceber Que essa máquina Realmente bate só para um lado E isso faz uma bola da roupa E não tem como a pessoa Trabalhar com esse negócio Vamos lá Assoprei a mangueira do nível Aí vocês podem ver Ela só vai Ela não volta Ela aciona para um lado só Então Isso a gente sabe que Tem mais coisas No equipamento Que pode fazer ela bater para um lado só Mas a gente precisa mostrar Que tudo isso precisa ser identificado Primeiro vamos ver Já testamos várias partes dela E agora vamos partir para a placa Para nós ver se é a placa realmente Então vocês podem ver Ela não troca de formato Ela só vai para um lado Então vocês podem ver Que realmente isso aí é um defeito E é preciso ser resolvido Então vamos partir para a placa agora Para trocar a placa Para nós ver se realmente É isso aí que está acontecendo Ela vai ficar assim Atenção para um lado Eu tenho aqui umas placas de teste Vamos fazer um teste com essa placa Só para o teste Porque eu preciso localizar Uma placa nova para ela Para nós ver se realmente é a placa Então eu vou mostrar para vocês aqui Pessoal Nós vamos desligar a máquina E vamos tirar essa placa aqui Para ver se realmente é ela Que está fazendo esse tipo de escândalo Mas é difícil não ser É difícil não ser a placa Vamos tirar essa placa aqui Não precisamos nem tirar A placa de dentro Vamos deixar só o chicote aqui E vamos ligar essa aqui Vamos ver se essa placa está boa Porque tem placas aqui Que a gente também já usou E algumas estão aí jogadas Às vezes nem presta mais Então a gente só vai fazer um teste aqui Queremos botar uma placa boa Mas se essa é boa Se não for nós vamos colocar outra Mas mesmo assim essa placa é só para teste Não é placa para uso A placa para uso tem que ser nova Vamos ligar Está roncando a bombinha de entrada de água Essa placa aparentemente não ser boa Não Essa placa não é boa A gente vai colocar uma placa diferente aí Agora sim galera Demoraram um pouquinho Mas Me trouxeram aqui uma placa nova Agora a conversa muda né Essa é a original Tá Placa nova E essa nós podemos colocar Confiante aqui Então vamos colocar certinho A máquina sempre desligada Quando for colocar a placa Não acontece de você queimar a placa Não colocar O chicote não pode errar Certo? Não vamos nem Se preocupar Porque aqui sabemos que está certinho Vamos proteger aqui para não encostar na lata né Se ela encostar na lata Pode prejudicar a placa Pode mesmo né E jamais nós podemos fazer isso Prejudicar a placa Tá Vamos deixar assim Encostadinho só um pouquinho Depois nós montamos o resto da caixinha Vamos fazer Só ver se agora Funciona né Porque agora é nova Então vamos Deixar ela colocada lá E vamos mostrar para vocês aqui em cima Tudo bem? Ligamos Aqui ela está na centrifugação Já começou a girar Tá Vamos diminuir para Para parar devagar né Porque não é isso que eu quero mostrar para vocês Não é a centrifugação Eu quero exatamente mostrar É o sistema de lavar né Agora vamos Aí beleza Agora sim Agora vamos para o lavar É isso que eu quero mostrar E essa máquina não estava lavando Estava só batendo para um lado né E a gente quer poder concluir esse vídeo Tirando as dúvidas das pessoas Para que as pessoas saibam que exatamente Era a placa Aqui está ainda a placa dela A placa velha Está na metade da caixinha né Depois tem que desparafusar essa placa velha Queimada aqui E colocar A placa nova aqui dentro Na caixinha Lacrar Travar ela Lacrar e fechar E aí passar o plástico em volta né Para não acontecer de Cair molhação Água Umidade Alguma coisa né Isso costuma danificar as placas Muitas vezes é umidade Muitas vezes é Precisa ter um certo cuidado com isso Está ok Porque a umidade é fatal Em uma máquina de lavar Então agora nós vamos Colocar Assoprar a mangueirinha do pressustado Para ver se ela vai bater para os dois lados E não para um só Ela já provou tudo até agora Observe aí O funcionamento correto da máquina É isso Ela tem que entrar água para lavar Depois ela tem que botar de molho Depois ela tem que bater mais um pouco Aí ela tem que jogar a água Aí ela tem que torcer um pouco E colocar água para enxaguar Certo Aí ela bate no enxágue e joga água fora E daí ela centrifuga Nessa centrifugação Ela tem ainda que jogar uns esguichos de água Aqueles jatos de água Que vai pelo meio da centrifugação Que esses jatos ajudam a tirar o sabão Da roupa Certo Tirar aquela espuma de sabão Que fica na roupa Tá Agora Aqui nós estamos vendo Ela bater Tudo bem galera Tá batendo tranquilo Tá normal Essa máquina me parece Que pode abrir a tampa E ela continua batendo igual O pessoal deve ter feito Um tal de jump aqui dentro O pessoal deve ter feito Aquele Negocinho para ela ficar Batendo com a tampa aberta Se caso Abre a tampa Ela bate igual Porque O pessoal liga direto Ela Faz uma ligação direta Então ela bate mesmo Se abre a tampa Ela bate Para algumas coisas É bom Então pessoal Aqui vocês podem ver Isso está batendo normal O problema era exatamente a placa Então Voltando a filmar Essa placa está queimada Tá Essa placa está queimada Como eu já falei Eu não sou técnico eletrônico Ninguém pensa que eu quero me aparecer Dizendo que sou técnico eletrônico Eu não sou Eu faço alguns conselhos de placa Coisas eletrônicas Porque Trabalhei muitos anos atrás Com eletrônica Muitos anos atrás Então eu faço algumas artes aí Porque Aprendi Fazer Mas eu não sou técnico eletrônico Mas É Topo desafio Com qualquer técnico De Refrigeração Ou máquina de lavar roupa Certo? Mas vou explicar É na linha branca Tá? É geladeiras Freezer Microondas Forne elétrico Aspirador Batedeira Enceradeira Panel de pressão Panelas elétricas Certo? Bebedouros Freezer Balcão Essas coisas Ilhas de supermercado Centríficas Microondas Então enfim A gente conserta Meio tudo aqui Tá pessoal? Então a gente Não tem medo de dizer Que O que sabe fazer Sabe fazer Agora Tem coisas que não é a minha área Certo? Então Fora da minha área Não me meto Vamos lá Vamos adiantando o processo Aqui um pouquinho Pra nós ver Ela bater de novo Vamos ver se Aqui ela vai Estar batendo também Na letra I Aqui né Vamos aqui no I Então ela está batendo Em todas as partes Todas as funções Está funcionando Toda corretamente Então pessoal Eu quero dizer pra vocês Se vocês Quiserem A nossa ajuda Via WhatsApp Então você vai lá E pede o número Da conta E a gente Te fornece Pra vocês O número Da conta E você vai lá E deposita De 20 a 50 reais Por mês Pra ajudar Me ajudar No caso Pra que eu possa Ficar ajudando vocês Via WhatsApp Porque eu só posso Ficar mandando os vídeos Pro YouTube Eu não posso Ficar ajudando vocês Via WhatsApp Porque isso me Ocupa muito Meu tempo Beleza Então e aqui Vocês estão vendo Que ela está batendo Perfeitamente Já não tem Nenhuma dúvida Que a placa Estava em curto Ok Beleza pessoal Muito obrigado Se você gostou Você deixa O seu like Se não é inscrito No canal Se inscreva no canal Beleza Para ter todas As informações Toca no sininho Que vem mais vídeo Ok Muito obrigado E até o próximo Tchau pessoal